Amanheceu E ter que dividir você, meu amor Eu fico louca Quero ter 24 horas você comigo Meu amado amante, meu doce amigo Fica comigo Te amo demais, te quero demais Loucura demais Você e eu na cama Sem ter hora pra acabar Te amo demais, te quero demais Loucura demais Você e eu na cama É tão gostoso amar Amanheceu E outra vez você não está aqui Olho ao redor e o pensamento Me deixa louca Não posso mais aceitar viver nessa condição Ter que dividir você, meu amor Eu fico louca Quero ter 24 horas você comigo Meu amado amante, meu doce amigo Fica comigo Te amo demais, te quero demais Loucura demais Você e eu na cama Sem ter hora pra acabar Te amo demais, te quero demais Loucura demais Você e eu na cama É tão gostoso amar É tão gostoso amar É tão gostoso amar Te amo demais, te quero demais Loucura demais Você e eu na cama Sem ter hora pra acabar Te amo demais, te quero demais Te amo demais Loucura demais Você e eu na cama É tão gostoso amar Te amo demais, te quero demais Loucura demais Você e eu na cama Sem ter hora pra acabar Te amo demais, te quero demais Loucura demais Você e eu na cama Você e eu na cama Sem ter hora pra acabar